Bom dia família saudável já! O que comer no Natal? O que comer nas festas? O que comer nas viagens? É a grande pergunta que todo mundo está me fazendo agora, nas vésperas do Natal. Pra você que não me conhece, meu nome é Alexandre Coutinho, eu sou fundador do portal saudável já e do método de emagrecimento saudável já, que tem ajudado milhares de pessoas a emagrecer, recuperar a sua autoestima e conquistar o corpo dos seus sonhos de uma forma fácil, rápida e natural. Então, o que comer nessa época de Natal? E pra te ser sincero, o que você deve comer? Fala ou não fala? Gente, coma de tudo, coma o que você quiser, o que tiver na mesa e que você tiver vontade, coma. Sabe por quê? Não tem nada mais chato e mais inconveniente do que qualquer estilo de dieta restritiva que interfira no seu estilo de vida e que faça com que você se torne uma pessoa antissocial. Sabe aquela pessoa que não aceita convites pra ir na casa do parente por causa da comida? Ou fica, ai, eu tô no Natal, mas eu tô de dieta. Eu tô numa festa, mas eu tô de dieta. E você não consegue se relacionar de forma harmônica e saudável com os seus parentes, seus amigos e as pessoas ao seu redor? E essa não é justamente a proposta de vida do qual eu acredito e do qual eu repasso pras pessoas do nosso método saudável já e no nosso dia a dia. Na verdade, o que importa é o que você faz a maior parte do seu tempo, tá? E não o que você faz de vez em quando. Durante todo o ano, você tem aí 365 dias pra você se alimentar, comer e fazer toda a sua vida. Vamos pensar que em 20% desse tempo você faz o que você quiser. Em 80% do tempo você vai comer as coisas seguindo uma alimentação rica, nutritiva, saudável e que seja realmente o que vai fazer com que o seu corpo trabalhe da melhor forma possível e com o emagrecimento. Isso vai fazer com que a sua insulina esteja estável na maior parte do tempo e quando você, uma vez na semana, uma vez no Natal, uma vez numa viagem, você possa comer de forma mais livre e isso não vai interferir e impactar, certo? No seu estilo de vida por completo. Então, a dica do que comer no Natal é como que você tiver vontade. Quem realmente vive o estilo de vida saudável já, vive o estilo de vida onde você passa a maior parte do seu tempo comendo da forma correta, não precisa se preocupar com o Natal ou quando novo. E aqui eu estou falando de pessoas comuns, pessoas normais como eu e você. Eu não estou falando, por exemplo, de um fisiculturista, uma pessoa que vive única e exclusivamente do seu corpo, que a sua profissão é o seu corpo. Eu não estou falando disso, estou falando de pessoas comuns como eu e você. E no ano passado, quando eu estive, eu estou aqui hoje na casa da minha mãe, eles saíram agora, ele, o Enzinho, saíram para fazer umas compras e tudo mais e eu resolvi fazer esse videozinho porque o pessoal não para de me perguntar ali no WhatsApp e nas redes sociais. Então, eu resolvi fazer esse vídeo para vocês. Mas o ano passado, para vocês terem uma ideia, eu vim para cá no Natal e eu enfiei o pé na jaca. Foram quase 8 quilos em 15, 20 dias de viagem. E quando eu voltei para casa, a única coisa que eu fiz foi voltar ao meu estilo de vida natural, saudável, comendo as comidas que eu como no meu dia a dia, da minha rotina. E o fato é que esses 8 quilos eu perdi em cerca de 20, 25 dias, assim, sem fazer força, sem, ai, nossa, agora eu estou de dieta, sem nada dessa loucura. O que importa é se você aprendeu definitivamente a se alimentar da forma correta. E quando você tiver que dar uma saídinha, não vai ter problema, você continua mantendo. A prova de que isso funciona e tudo mais é que nos últimos 2 anos, 2, 3 anos, eu emagreci 12 quilos em 8 semanas, 25 quilos em 6 meses e 32 quilos até atualmente. Então, realmente, a maioria das pessoas se preocupa em emagrecer e depois se manter magro. E na minha curva, nos últimos 3 anos, eu não só estou emagrecendo, como continuo emagrecendo. E a gente tem ferramentas para isso, tanto alimentares, quanto de sono, quanto de jejum intermitente. Quando você conhece as ferramentas de como trabalhar uma alimentação equilibrada, não será a exceção que faz a regra, mas a regra é que determina o seu corpo, o seu emagrecimento e quem você é. Então, nesse Natal, como que você quiser, procure amar bastante, perdoar bastante, ser mais tolerante com as pessoas e ser mais tolerante com você também, sem essa paranoia, essa loucura de não poder comer. E tome cuidado só com isso, com o restante do ano, o restante dos 80% do tempo, você não continuar comendo errado. Então, nesse ponto, vai ser importante manter uma rotina saudável. Então, aproveitando a dica, me fala aí o que vai ter de bom no seu Natal. Deixa um comentário aqui embaixo para mim, dizendo qual o tipo de comida predileta que você tem no Natal. Qual o que você mais gosta de comer aí na casa de sua mãe, de seus pais, de seus parentes, e que você adora comer no Natal. Qual o seu prato predileto? E também, aproveita e deixa uma curtida aqui no vídeo, se você gostou dele. Deixa seus comentários, participa com a gente, para a gente bater esse papo, procura responder sempre que eu posso. E compartilha esse vídeo também com as pessoas que você gosta e que você ama. Eu quero desejar para você um feliz Natal dentro do meu coração, que Deus possa multiplicar na sua vida todas as bênçãos naturais, que você possa ter também o ano 2017 incrível, vê se depois eu faço um vídeo só para o ano novo. Mas que nesse Natal, realmente compartilhe do amor, do perdão, da tolerância, esteja perto das pessoas que você ama, agradeça a Deus a cada momento, e pode ter certeza que esse ano, ainda nesse Natal e no próximo, você pode sim emagrecer, conquistar o corpo dos seus sonhos. Através de uma nutrição equilibrada, sem nenhum tipo de restrição, sem contar caloria, e fazendo sim uma boa administração dos alimentos naturalmente. Então é isso aí, e quem quiser também baixar o e-book, nós temos o e-book dos Top 7 Sucos Exterminadores de Gordura, basta você procurar, vai ter um link em algum lugar aí, se estiver no Facebook, já deixa aquela curtida também, no Facebook, compartilha o vídeo, e na descrição deve ter um link aí, ou aqui no próprio vídeo, um link para você baixar o e-book dos Top 7 Exterminadores de Gordura completamente gratuitos, coloca teu e-mail, e eu vou mandar lá, na página lá, você bota teu e-mail, eu vou mandar para você esse e-book completamente grátis, tá bom? Então, Feliz Natal, um grande abraço do Alexandre, para você, para a sua família, beijo no coração, saudável, já! Bom dia, família saudável já, tudo bem com vocês? Alimentação ou atividade física, o que é mais importante para emagrecer? Alimentação ou atividade física, o que é mais importante para emagrecer? Alimentação ou atividade física, o que é mais importante para emagrecer? Alimentação ou atividade física, o que é mais importante para a sua família? Alimentação ou atividade física, o que é mais importante para emagrecer?